E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Luke. Eu sei que hoje ia ser vídeo de jogo, alguma zoeira, alguma coisa assim, mas eu queria compartilhar com vocês que a Monster Hunter está de volta. Então hoje eu resolvi fazer uma batalhinha simplesinha, assim. Não levem em consideração se isso mostra ou não o quão forte a Monster Hunter está, porque eu não vou jogar os dois Bs pra saírem numa disputa, assim, né? É só pra mostrar que a Monster Hunter está de volta. Olha só como tá bonitona a azul. E por que eu pintei ela de azul? Porque como eu falei pra vocês, eu ia escolher uma pessoa aleatória no meio de todos vocês que iam escolher alguma cor pra Monster Hunter. E o escolhido acabou sendo o The X Gamer, que falou pra pintar a Monster Hunter de azul. Então eu pintei de azul. E eu sei que vários de vocês aí já me perguntaram em privado, na comunidade, você vai pôr adesivo? Você vai fazer isso? Vai fazer aquilo? Se eu for fazer isso, eu vou fazer depois do torneio, tá bom, gente? Eu vou me focar agora pra gente fazer esse torneio bacana, chegar no final, ver quem vai vencer. Depois a gente pensa em como incrementar a Monster Hunter além da nova pintura dela, beleza? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da Monster Hunter em ação. Olha que coisa bonita que tá a Monster Hunter aqui. O azul clarinho que combinou com o amarelo. Eu pelo menos achei que combinou com o amarelo. Achei que ia ser legal mostrar pra vocês aqui a Monster Hunter de volta. Não necessariamente em ação, mas pelo menos assim, ó, dando uma giradinha. Olha que coisa bonita esse beito do azul aí. Eu acho que a Monster Hunter vai voltar com tudo. Agora ela tá sem nenhuma imperfeição. Ela não tá mais com aquela cola chata que tava atrapalhando. Não tem mais nada, né? Tá lisinha, eu lixei ela todinha. Infelizmente não deu pra gravar pra vocês enquanto eu lixava. Porque eu tive que trabalhar nela num dia que tá totalmente nublado. Tá horrível o clima lá fora. Não podia trabalhar aqui dentro. Tive que pintar ela lá fora com o clima feio e horrível. Então não deu pra gravar pra mostrar pra vocês todo o processo. Mas tá aí a Monster Hunter de volta na sua glória. Girando como nunca esse Bey aí que é o terror dos outros Bays. Vamos fazer uma lutinha aí de apresentação só. Uma coisa básica. Eu nem vou girar eles muito rápido. Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui do lado. A Hello Kitty. Eu vou rodar os dois devagarinho que é pra não estragar a luta de verdade que vai vir no torneio, né? Contra esses dois. Então aqui eu vou fazer só uma apresentação. Deixa eu parar aqui a Monster Hunter. Fazer só uma apresentação rápida desses dois Bays aí lutando de forma moderada. Devagarinho. Não considerem nada disso. Não dá, não vai dar pra ver se a Monster Hunter tá forte. Se ela tá fraca. Só com esse vídeo aqui. Porque eu vou rodar devagarinho, tá? Deixa eu preparar aqui. Vamos lá então, gente. Vamos criar já as primeiras cicatrizes da nova Monster Hunter aí. Rodando ela primeiro devagarinho. Contra a Hello Kitty também devagarinho. Só pra gente ver uma batalhinha aí. Um belo de um amistoso entre dois Bays que a gente sabe que giram bastante. E olha só como destaca agora. A gente sabe muito bem quem é Monster Hunter e quem não é. Vamos lá. A Monster Hunter já tá aí defendendo o seu território. O Monster Hunter tá aí no meio. A Hello Kitty tá querendo esse território pra ela. Fala, ô meu Deus do céu. O que que vai acontecer agora? As duas estão se batendo bem pertinho uma da outra. Tão sambando. Tão dançando. A Monster Hunter olha pra Hello Kitty e fala, olha só, rapaz. Tô renovada. Você não vai tomar o meu lugar. Mas lembrando que isto é apenas uma batalhinha fraquinha. Uma batalha que eu girei os dois Bays fraquinhos. Só pra gente ver que a Monster Hunter realmente está voltando para a ação. E vamos ficar ansiosos realmente pelo torneio. A gente tem que esperar pelo torneio de verdade, né? Que vai ser amanhã a próxima fase. Então os dois Bays aí já tá, ó. A Monster Hunter já tá cambaleando. Ela foi o primeiro a ser jogado. E eu joguei os dois fraquinhos também. Mas olha só, Monster Hunter tá resistindo muito bem. A Hello Kitty tá resistindo melhor agora. A Monster Hunter parece que vai perder essa rodada. E perdeu. A Hello Kitty tá aí girando ainda. A Hello Kitty está se saindo melhor. Vamos lá, mais um round. Segundo round. Vamos começar com a Hello Kitty dessa vez. Girando devagar. Bem devagar. E a Monster Hunter? Também girando devagar. Ô, Monster Hunter agora, rapaz, ela começou bem mais agressiva aí. Bem mais agitada esse round aí, né? Mas lembrando vocês aí que essa batalha não pode servir de cálculo, né? Pra gente ver se a Monster Hunter tá mais forte ou não. Porque eu tô girando tudo muito fraquinho, muito devagar. Só pra gente ter um pouco de diversão pra ver a Monster Hunter de volta ativa. Então vamos ver agora quem que vai levar a melhor. A Hello Kitty já tá meio que querendo o meio. A Monster Hunter agora começou a dar uma paradinha. Ela tava um pouquinho mais agressiva. Mas ela, infelizmente, ela não foi tanto atrás assim da Hello Kitty. Até porque, né? Jogar devagar o bem não fica tão agressivo. A gente tem que jogar bem rápido. E vamos lá. As duas já estão disputando aí o meio da arena. Vamos ver o que que vai acontecer. Será que a Monster Hunter vai deixar a Hello Kitty ganhar de novo? Mesmo com o seu retorno, que devia ser triunfal. Monster Hunter, manda ver, cara. Eu sei que é só uma apresentaçãozinha, mas manda ver. Mostra pra Hello Kitty que ela é só uma novata. E ainda tem muito a aprender. Vamos lá, Monster Hunter. Você é a veterana aqui. Manda ver. Acaba com ela. A Monster Hunter tá aguentando bem. A Hello Kitty já tá mostrando sinais de que está se esgotando. Acredito que dessa vez a Monster Hunter vai ficar em pé e a Hello Kitty vai cair. Ó, 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 ó. E a Monster Hunter ganha esse round. Tá vendo, gente? Isso aqui realmente não dá pra levar como uma consideração assim pra ver quem que vai ganhar. Mas amanhã vai ter a primeira fase da Monster Hunter aí lutando contra outro bem no torneio. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do retorno da Monster Hunter. Amanhã tem o torneio que a Monster Hunter vai participar. Lógico, já com essa cor linda aqui. Nesse azul neném. E eu espero que vocês curtam, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixa um like. Isso ajuda bastante. Compartilha com os amigos na escola, Facebook, WhatsApp, tudo quanto é lugar. Aparece amanhã, sábado, uma hora pra próxima fase do torneio. E se inscreve se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui, beleza? Tem vídeo todos os dias a uma hora da tarde. Então a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço. Até lá. Tchau.